Já tive felicidade no decorrer dos meus anos Hoje só tenho saudade com tristeza e desengano Eu já fui feliz na vida, hoje vivo procurando A tal de felicidade que mudou todos os meus planos Os meus dias são vazios, ai, ai, ai Só vivo triste e chorando Eu sou consolo dos tristes, sou alegre e sofredor Canto para esquecer a traição do seu amor Eu já tive os seus abraços, já senti o seu calor Hoje reclamo fracasso com tristeza e de sabor Quem já beijou os seus lábios, ai, ai, ai Não esquece do sabor Sou canário cantador, preso sem dar na gaiola Com desprezo deste amor, sei que nada me consola Amargura e sofrimento é o que mais me devora A tristeza e a saudade, todas duas me namoram Eu canto meu sentimento, ai, ai, ai No braço desta viola Eu já fui feliz na melodia E ai, amargura e sofrimento é o que mais me subsore E ai, amargura e sofrimento é o que mais me appli stellen Eu já acerto, você se preparo Eu já escolho Oh, então eu já 종i Eu já escolho Obrigado.